Mais um relato aqui, e é O gato assombrou vocês, vimos um gato se transformar em um menino Essa eu quero saber Oi Ana, olá assombrados, adoro esse canal Ouvir seus relatos me acalma, e acredite quando estou em crise de pânico Tenho depressão, é o que me relaxa Estou falando, assombrado é Analgésico, calmante, sonífero É bom, se esteja assombrado Que bom, será uma grande honra ouvir meu relato lido por você Você é encantador, muito obrigada gente, ficamos muito felizes em saber que a gente Acaba ajudando indiretamente em muitas coisas Bom Ah, sou de Abaitetuba Abaitetuba, é assim que fala Abaitetuba Interior do Pará Tenho 38 anos, sou casada e tenho um filho A família se reúne para assistir aos relatos Esse caso que vou contar aconteceu comigo e com a minha irmã Quando eu tinha uns 9 anos e ela uns 6 anos Não é um relato longo e não tem nomes Era por volta das 8 horas da noite quando meu irmão pequeno teve dor de barriga Meu pai estava trabalhando à noite e naquela época, no final da década de 80 Não tinham farmácias abertas à noite na minha cidade Então minha mãe pediu que eu fosse à casa da minha avó buscar um remédio para dor Minha avó não ficava sem elixir paregórico Nossa, esse nome não me é estranho Elixir paregórico Mas não é novo também Elixir paregórico Quem é da época? É um remédio fitoterápico para cólicas intestinais Ou era algum outro nome com esse paregórico aí que eu tô tentando lembrar Mãe, não sei se você tá assistindo, mas você vai lembrar de alguma coisa aí também Com esse nome, enfim Ela morava bem próximo de casa, virando a esquina, passando umas 5 casas Chamei minha irmã para ir comigo e assim fomos A noite estava calma, poucas pessoas passavam na rua Chegando lá, dei umas batidinhas na porta, mas ninguém atendeu de imediato Do lado direito da casa dela havia um terreno, com uma casa lá no fundo sendo construída E devido a essa construção havia uma pilha de tijolos bem ao lado da casa da minha avó Próximo à porta de entrada Batemos na porta novamente e demos uma olhada para o terreno Era grande, dava acesso para a rua Então ficávamos de olho para ver se não passava ninguém suspeito De repente um gato, todo preto e branco, subiu na pilha de tijolos E ficou lá, sentado E num piscar de olhos, ele se transformou num menino O menino era como se fosse o nosso irmão Mesmo tamanho, tinha uns 4 anos na época Vestia a mesma blusa que o meu irmão tinha ganhado da minha mãe E que eu havia ajudado a escolher a estampa Mas havia duas diferenças Ele vestia uma bermuda que meu irmão não tinha E os cabelos desse menino eram longos, abaixo da cintura Meu irmão tinha um cabelo curto Ele estava sentado de costas para a gente Na hora ficamos paralisadas de tanto medo E foi aí que ele começou a virar o rosto para a nossa direção Como se quisesse nos encarar Gritamos desesperadamente Até que a minha avó abriu a porta Começamos a gritar que o gato tinha virado um menino E ela tinha olhado na direção dele E ela disse Ah, peraí Gritávamos dizendo que o gato tinha virado um menino E ela disse, olhando na direção dele O gato assombrou vocês Quando viramos Não era mais um menino O gato pulou da pilha de tijolos E saiu em direção à rua Quando a minha avó falou aquilo Ela disse olhando para aquele gato Talvez ela tenha visto a mesma coisa Porque quando a minha avó falou aquilo Ela disse aquilo olhando para o gato Então talvez ela tenha visto a mesma coisa Naquela noite nosso avô nos acompanhou de volta para casa Olha, eu adoro gatos Não tenho medo deles por causa desse episódio E ainda acredito fielmente que eles são seres especiais Já enviei outros relatos Mas acredito que ainda não foram lidos Espero que gostem E mando energias boas para todos que acompanham o canal Um grande abraço Um beijo para você Muito obrigada Mas as duas viram Gente, vocês Então era um menino de costas Sentado, é isso? Com uma blusa Que era igual do seu irmão De bermuda A bermuda não era Um menino Como vocês sabiam que era um menino E não uma menina? Cabelo longo Para baixo da cintura E aí estava o gato E depois estava o menino Será que na verdade aquele gato Era uma entidade E que vocês por alguns instantes Conseguiram ver Em vez do gato Que estava materializado como gato Vocês viram a essência dele? Mas por que um menino De cabelo comprido Tão peculiar Se alguém tem uma história parecida Alguma explicação Alguma coisa assim Manda para cá Tá bom? Tchau 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 Tchau